Fala galera, beleza? Rodrigo Partido do canal Olha Que Faça Tutoriais e hoje eu vou ensinar vocês a como resetar para o padrão de fábrica o TP-Link TL-WR749L. Esse modelo que está aqui e para dar o reset nele você vai precisar de um clipe, um pequeno clipe e você vai espetar por 15 segundos aqui dentro do botão reset com o clipe. Você a pressiona e aguarde com ele ligado, pressionei, conte aí os 15 segundos ou observe nos LEDs na hora que ele piscar todas as luzes, igual agora, durou 10 segundos, você já pode soltar e aí ele vai ficar com a configuração padrão dele com o IP 192.168.0.1 O usuário dele vai ser admin tudo minúsculo de administrador e a senha também é admin tudo minúsculo. Acessando ele você pode já reconfigurá-lo da sua maneira aí, seu Wi-Fi, sua senha do Wi-Fi e a sua internet, no caso se for a fibra você vai configurar o seu discador, seu CPU e tudo mais. Mas aqui eu estou ensinando só como resetar o roteador, que é pressionando o botão reset por 10 segundos ou mais. Valeu galera, espero que tenha conseguido aí e até a próxima videoaula, até o próximo tutorial. Muito obrigado, fui. Se inscreva no canal, dê o joinha aí e até os próximos vídeos tutoriais. Valeu, fui.